Hoje você protege muito quem aplica dinheiro no banco e não se preocupa muito em quem toma dinheiro no banco. Eu acredito que nunca mais vou ver o retorno sobre o patrimônio líquido dos bancos no nível que eu vi quando eu cheguei no mercado. Quando eu cheguei no mercado era um absurdo o retorno sobre o patrimônio líquido dos bancos. Hoje em dia eles são números mais razoáveis. Se você comparar com o passado, os anos dourados já passaram. Mas se você olhar o cenário atual e comparar com o resto do mundo, continuamos em anos dourados para os bancos brasileiros. O banco tem que entender a necessidade de cada cliente. E eu acho que tem um ponto que também é fundamental aqui das pessoas começarem a já ir criando uma maturidade para entender que o seu dado pessoal tem muito valor e saber precificar isso. O mercado está exigindo uma experiência melhor, produtos mais acessíveis. E o que a gente está vendo é uma nova configuração de toda a indústria financeira. O brasileiro está muito acostumado à falta de transparência nos serviços bancários e com altas taxas. Você agora, diminuindo essa simetria de informações, permitindo que os dados possam ir desses grandes bancos que detêm 80% das contas do cliente para fintechs ou para outros bancos, a gente espera que realmente os produtos melhorem. Evitar grandes falhas, focar no longo prazo, eu acho que isso faz a diferença. Então, vamos ter o fim dos bancões ou não? Depende dos bancões e depende dos pequenos. Quem conseguir fazer isso melhor. Depende dos bancos e depende dos bancos.